Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma subtração. 1.000 menos 111, quanto que dá? Amigos, antes de continuar, você já sabe, deixe um like se você gosta dos nossos vídeos, ok? Então, vamos em frente. A primeira coisa que nós vamos fazer é posicionar o número 1.000 dessa maneira aqui. Prontinho! Abaixo dele, eu vou escrever o número 111 assim. Ok! Agora eu vou colocar um traço para separar esses números do resultado. E do lado esquerdo eu vou colocar o sinal indicativo da subtração. Gente, o número 1.000 aqui está na posição de quem? Ele é o minuendo. Aqui nós temos o subtraindo e o resultado da subtração a gente chama de diferença ou resto. Então, minuendo, subtraindo, diferença ou resto. E daí, professor, perceba que eu posicionei os números de tal maneira que aqui nós temos a ordem das unidades, aqui a ordem das dezenas, aqui a ordem das centenas e aqui a ordem das unidades de milhar. Vamos começar olhando para a ordem das unidades. De onde tem zero, eu não vou tirar 1. Eu vou ver se dá para pedir emprestado do vizinho. Aqui não dá para pedir emprestado, nem aqui, mas aqui já dá. Então, vamos pedir emprestado, né? A gente vai tirar 1 daqui, ó. Aqui tinha 1, a gente tira, vai ficar quanto? Vai ficar zero. O 1 que a gente tirou daqui vale 10 na ordem anterior. Como aqui tem zero, a gente fica com 10 nessa ordem, né? Prontinho, a gente fica com 10 aqui. Mas não por muito tempo, porque a gente vai tirar 1 dessa ordem para aumentar 10 na ordem anterior. Então, tirando 1 dessa ordem, a gente fica com 9. Aí, a gente aumenta 10 na ordem anterior. Como aqui a gente tem zero, a gente fica com 10. A gente fica com 10 aqui, mas não por muito tempo, porque a gente vai tirar 1 dessa ordem para aumentar 10 na ordem anterior. Então, tirando 1 daqui, a gente fica com 9 e a gente aumenta 10 na ordem anterior. Como aqui a gente tem zero, a gente fica com quanto? A gente fica com 10. Os mais inteligentes, só os mais espertos, entendem que o que a gente fez foi escrever o número 1.000 como sendo 990 e 10. 990 e mais 10 unidades, né? Então, a gente reorganizou o número para poder realizar a subtração. É claro que normalmente a gente não vai escrever o número 1.000 assim, né? 990 e colocar 10 aqui na ordem das unidades. A gente não faz isso. Mas a gente faz isso aqui, a gente reorganiza o número só para fazer a subtração, né? Então, 10 tira 1, fica quanto? 10 tira 1, fica 9. Até porque 9 mais 1 é 10. Agora, 9 tira 1, quanto que fica? Fica 8, professor. É mesmo? Até porque 8 mais 1 é 9. Mais uma vez. 9 tira 1, fica 8. Então, a gente escreve 8 bem aqui, tá certo? Na ordem das unidades de milhar, a gente não precisa fazer nada. Porque 0 representa nada. Nada tira nada, fica nada. Então, a gente já pode escrever que o resultado da nossa continha, ou seja, 1.000 menos 111, quanto que dá? 1.000 menos 111 dá 889. Essa é a diferença, o resultado da subtração. Professor, dá para fazer de outra maneira? Cara, a gente tem uma maneira muito legal para fazer isso aqui, que é a seguinte. Aqui a gente pode utilizar uma técnica muito legal. Veja, em vez de trabalhar com 1.000 e com 111, a gente vai fazer uma subtração equivalente a essa. Ou seja, uma subtração que vai nos dar o mesmo resultado. Porém, essa subtração vai ser mais fácil. Veja como é que a gente vai fazer. Em vez de trabalhar com o número 1.000, vamos trabalhar com o seu antecessor. Qual é o antecessor de 1.000? Professor, o número que vem antes do 1.000 é o 999. Agora, a gente vai escrever abaixo desse número aqui o antecessor do 111. Quanto que é o antecessor do 111? É o 110. Então, eu vou escrever aqui, 110. Professor, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. O senhor está me dizendo que fazer a subtração 1.000 menos 111 é equivalente a fazer a subtração 999 menos 110? É exatamente isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que essas duas subtrações têm o mesmo resultado. Veja se não é verdade. 9 tira 0, quanto que dá? 9 tira 0, fica 9. Porque eu não estou tirando nada, né? 0 é nada. Então, 9 tira 0, fica 9. 9 tira 1, quanto que dá? 9 tira 1, fica 8. E mais uma vez. 9 tira 1, quanto que dá? 9 tira 1, fica 8. Nossa, professor, o resultado deu o mesmo, né? Tinha que dar. Tinha que dar. Porque se a gente pega, em vez aqui, ó, do minuendo, o seu antecessor, e em vez do subtraindo o seu antecessor, a diferença tem que se manter a mesma. E se mantém, né? 889. Então, se você não quiser ficar pedindo emprestado, essa é uma técnica que você pode usar. Eu recomendo que você use essa técnica quando o minuendo for, assim, ó, cheio de zeros, que você tem que pedir muito emprestado. Então, quando o minuendo, assim, ó, for ser cheio de zeros, né? Você pode usar essa técnica. Você pega o antecessor do minuendo, você pega o antecessor do subtraindo. A subtração aqui, ó, é equivalente, vai te dar o mesmo resultado. Então, 1.000 menos 111, quanto que dá? 1.000 menos 111 dá 889. Se você gostou, já sabe, clique em gostei. Deixe também um comentário com uma carinha sorrindo. se você entendeu tudo direitinho. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!